O Brasil sabe e conhece, é Jair Bolsonaro. Esse governo Bolsonaro é uma tragédia mesmo. Ontem o ministro mostrou que ele é mentiroso. E hoje ele mentiu de novo para a população. Trouxe aqui uma reforma da Previdência com 65 anos para se aposentar para o trabalhador e para a trabalhadora aos 62. E mais do que isso, para aposentar integral só 71 anos. Mentiroso. Mentiu para o ministro Bebiano, agora mentiu de novo ele e o Carluxo. Agora os dois mentirosos e o Carluxo é quem nomeia. E depois não quer que a gente reclama do Laranjal? Ô Moro, vai olhar o Laranjal do PSL. Faz alguma coisa, Moro. Em vez de só perseguir o presidente Lula. Estamos esperando, presidenta, a CPMI de Brumadinho. Isso o governo nada faz. A lama continua correndo e o Bolsonaro vingando dos trabalhadores e das trabalhadoras.